Ok, vamos então analisar como é que foi feito, né? Primeiramente aqui no desktop eu tenho na view o sintegra principal, ok? Não tenho view model, tá? Tenho apenas o sintegra principal e esse preview principal que é o que vai mostrar o arquivo, né? Então vamos abrir o sintegra principal. Aí ó, é uma janela simples, feita em WPF, tá? Estão as características da janela. Quando eu pressiono Ctrl Alt zero, eu vejo aqui como é que ela está implementada, né? Começo aqui com um byte, um array de bytes, vai ser o arquivo gerado, vai ser o arquivo que eu vou receber lá do servidor de aplicações. Eu tenho um caminho do arquivo e tenho a janela preview que eu vou chamar depois para exibir os dados do arquivo, né? No botão sair eu fecho, essa janela se integra e foi gerada lá no menu, tá? No botão três clique, quem é o botão três? Será que é esse cara aqui? Ele mesmo, ó, tá? Botão três clique, é o meu confirma. O que é que eu faço? Eu utilizo o service, né? Daí eu chamo o gerar se integra lá no servidor. O que é que eu passo como parâmetros? A data de início, a data fim, o índice do código do convênio, o índice da finalidade do arquivo, o índice da natureza da das informações, e eu tô passando um zero e um aqui, o que é isso? Vamos lá, verificar no servidor, o que é isso aí, né? Lá no servidor, nós vamos aqui no índice do servidor mesmo, geração do arquivo, gerar se integra, ó, data início, data fim, convênio, finalidade, natureza, ó, é o ID da empresa, se vai ter inventário ou não, e o ID do contador, tá? Então, no ID da empresa eu tô passando um, estaticamente, de onde é que eu vou pegar essa empresa? Algo pra você questionar, tá? A empresa, ela tem que tá na seção do usuário que logou no sistema, tá certo? Inventário, eu tô passando um zero, mas aqui, olha, eu tenho um combo box do inventário aqui, ó, como é que eu faço pra passar a opção do inventário aqui, né? E por último é o contador, e aí, como é que eu vou fazer pra passar o contador aqui? O que é que eu tenho que alterar nessa janelinha pra que seja possível eu passar o contador responsável pela geração desse arquivo, tá? Exercício aí pra você. Depois disso, em caminho arquivo, que é essa variável string aqui, eu recebo o resultado do método salvar arquivo temp local. Esse método se encontra aqui dentro, tá? E daí você pode já levar essa janela pra onde você quiser, mas é interessante que esse método, ele fique aí na parte ali de infraestrutura. Aqui, tranquilo? Depois, você veja em um local mais apropriado pra colocar, porque você vai ver que aqui também tem a geração do sped, e a gente repetiu esse método lá também, então já não ficou legal, né? Como ele é um método independente da janela, apenas pra salvar o arquivo e dizer onde é que ele está, ele deve ficar num outro local, tá? No local mais apropriado. Analisa onde é que deve ficar. Salvar arquivo temp local, então aqui, olha, no caminho temp eu pego a pasta temporária do sistema e jogo o nome se integra tgst, né? Então vai ficar, por exemplo, aqui, c2.temp se integra tgst, tranquilo? Recebo isso em caminho temp, daí eu chamo, né? Na verdade, eu instancio um stream recebido, que vai ser do tipo memory stream, tá ok? E passo o arquivo gerado pra ele, que é um array de bytes, tá? Esse arquivo gerado eu recebi aqui, ó. Tranquilo? Lá no servidor, quando eu chamo o método pra gerar o arquivo, ele me retorna um array de bytes, tá? Perfeito. Quando chegou aqui, né, que eu já estou com esse stream recebido, eu verifico se o arquivo, né, de caminho temp existe. Se ele existir, eu pego o stream recebido e escrevo nesse file stream aqui, ó. Tá? Depois eu fecho esse file stream, nesse momento ele escreveu os dados dentro do arquivo, e eu retorno esse caminho temp pra cá. Pra onde? Pra onde? Pra cá, né? Caminho arquivo. Se eu não quiser ter esse preview, essa janelinha de preview, eu posso mostrar no programa padrão pra exibir arquivos textos do Windows. Pra isso eu utilizo esse método aqui, ó. System Diagnostics Process Start, aí passa o caminho do arquivo, tá bom? Mas aqui eu estou utilizando a minha janelinha de preview, né? Então eu crio a janelinha de preview, tá? Eu passo aqui o nome do arquivo pra ela, ó, pra file name, e aí ela vai exibir o arquivo pra mim. Se eu vir aqui nesse preview principal, ó, tá? Ctrl Alt 0, você vai ver que eu tenho aqui um file name, ó. E aí aqui no construtor eu tenho um carrega-arquivo, tranquilo? No carrega-arquivo, o que é que ocorre? Ele pega o arquivo que foi passado aqui pra ele, né? E através desse método aqui, ele carrega o arquivo dentro desse componente aqui, ó. Tá? Esse componente aqui é um reachTestBox. É legal? É assim que funciona, né? Vou mostrar logo de cara um problema pra você, pra você não achar estranho quando começar a utilizar a aplicação. É um problema parecido, né? Se você já viu o DVD lá do integrador, você observa que a gente tenta gerar lá o dado da venda, mas ele leva pro arquivo a penúltima venda. Ele não leva a última, tá? É uma coisa estranha acontecendo lá e é parecido com o que acontece aqui, tá? Vou executar aqui também. Se integra. Vamos colocar o período aqui do dia 1º de setembro de 2014 e até 15 de setembro de 2014. Aí eu vou clicar em gerar, se integra. Vou aguardar um pouco. E a primeira vez que ele exibir pra mim o preview, ele vai vir branco. Você vai observar isso aí, ó. Tá, veio sem nada, né? Vou fechar. Não vou fazer nada demais. Vou simplesmente gerar de novo. E agora ele trouxe as informações. Legal? Então, o que é que está acontecendo aí? O que é que tem de errado pra dar primeira vez ele não exibir esses dados, tá? Veja que ele traz os dados de empresa matriz pra testes. Deixa eu ir aqui no banco de dados. E tentar alterar o nome dessa empresa. Só pra gente ver uma coisa. As vezes, quando não existe um erro explícito, né? Você vai fazendo alguns testes pra tentar descobrir o que é. Legal? Aqui é uma dica que eu vou passar pra você. Tabela empresa. Empresa. Aqui, ó. Empresa matriz para testes. Vou colocar um Z aqui no lugar do S. Vou sair. E vou chamar de novo. Apareceu um S. Vou sair. Vou chamar de novo. Continua aparecendo o S. Saí. Chamei de novo. E aí, o que será que está acontecendo aí? Né? Parece que ele não está trazendo novamente o arquivo. Né? Agora vamos sair de vez. Olha só. Um probleminha quando a gente fechar a aplicação. Vamos entrar novamente. Gerar se integra. Se integra. Gerar se integra. Veio branco. Gerar de novo. E aí veio matriz. E aí, a empresa matriz para testes com o S. Aí você já começa a desconfiar de onde pode ser o problema. Tranquilo? Muito bem. Então, fica esse exercício aí pra você investigar a fonte desse problema, tá? Esse outro aí também. O que é que está acontecendo isso daí? São probleminhas bestas, tá? Só pra você ter atenção aí, né? Aumentar o seu aprendizado. Bom, esse método, ele está sendo chamado lá no servidor, né? Ele chega aqui, ó. Nesse se integra, tá? Aqui no servidor, aqui no servidor, nós recebemos esses parâmetros. Passamos esses parâmetros para o método gerar arquivo se integra, que está dentro de se integra DAO, né? Esse gerar arquivo se integra aqui, ó. Está dentro desse se integra DAO, como eu mencionei. Dentro de DAO, aqui, ó. Se integra DAO, tá? Dentro desse se integra DAO, eu tenho aqui a CBR framework que se integra, tá? Eu instancio ou declaro o componente aqui, tá? Esse CBR se integra, ok? Tem algumas outras variáveis de classe aqui, né? Que é a empresa. Aí, aquelas que eu recebo via parâmetro. Quando eu executo esse método, que é o código do convênio, a finalidade do arquivo, a natureza da informação, o ID da empresa, o ID do contador e o inventário, data inicial e final e uma sessão, né? No construtor, eu instancio a CBR se integra e já passo aqui o nome do arquivo para ele. Legal? Esse, então, os dados aqui que nós podemos chamar dados de infra, né? Perfeito. E o método que é executado primeiro é esse aqui, ó. Gerar arquivo se integra. Quando a gente chama lá do cliente essa aplicação, ele primeiro vem aqui, ó. Quando a gente chama esse método, né? Lá do cliente. Ele primeiro vem aqui. Tá? Gerar se integra. Recebe os parâmetros aqui. Daí, ele instancia um se integra.dall e chama o método gerar arquivo se integra do se integra.dall, tá? Quando eu pressiono o F12 aqui, ó. Pronto. Aí, ele vem para o método gerar arquivo, recebendo novamente todos os parâmetros, né? Daí, ele seta os dados desses parâmetros naquelas variáveis aqui, ó. Tá? Nas variáveis que estão aqui acima. Seta todos esses dados, porque nós vamos usar esses dados aqui nas consultas que nós vamos fazer e nas atribuições também, tá bom? Daí, ele inicia uma sessão do Hibernate e vai gerando os arquivos, né? Vai gerando os registros, tá? Gera o registro 10, gera o 11, 50, 60, 61. E aqui ficam alguns como exercício aí, fica a cargo do participante, né? Implementar, tá? Daí, ele passa aqui a versão do validador e chama o método gerar arquivo, né? Ou gerar arquivo do ACBR se integra, tá? Na próxima videoaula, nós vamos analisar, então, cada um desses métodos aqui, onde ele está gerando esses registros. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.